Olá pessoal, aqui é o Sr. Deus Ortodoxo. Começar o meu novo detonado de Fear 3. Portanto, já, agora estamos a acabar a série, finalmente. Foi uma... Este gajo vão tirar uns cortes no primeiro. Ha, 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 ha. Oh, eles apareceu. Mas pronto. Isto foi tipo uma viagem interessante pelo... Pelo universo de Fear. Muito bem, o que é que há? O que está aqui? Nada. Muito bem. Portanto, estamos numa prisão. Ei! Ei, bote! Ok. Muito bem. Hum... Abrir. Ok, depois visto já um gajo qualquer por aí. Oh. Ok. Portanto, isto foi a morte mais estúpida de sempre. Porque o gajo, tipo, foi o nada. Alguém잖아요. Estando vocês a?! Ah, opa! Ouai! Não, não, aliás. Um dos pisos. 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 Atenção, apoie-te ao chegar. Eles não deixaram cair as armas. Wtf, eles tinham metelhadeiras. Bullshit! Uh, lanterna. Já tinha saudades das lanternas, eu. Muito bem, vamos lá então. Uh, não é dadas? Um, dois... Tchau! Já matei tantas pessoas deste universo. Não tem piada. Uh, agora tem uma notícia. Uh, bolas! Olha para a perna dele. Uau, o gajo foi andado. Muito bem, vamos lá. Tem bolas? Não, não tenho. Cala-te. Portanto, parece que eu estou tipo numa... Prisão mesmo má. Porque isto tipo, está tudo lixado. Esperanto, para lá. Uh, agachar. Eu agacho, pá, eu agacho. Pular. Pulei. Olá! Aqui há alguém? Ah, não. Não está. Continuemos. Pá, pá, pá. Eu não soubri. Tens duíces na carteta. Duíces? Sim, dutim. Dumbass. Eu soubvo. Quem é a coca que diz duíces? Você ouviu algo? Não te muda de uma coisa! Muitos lados. Mano, não. Não, não. Não, não. A próxima não joguem póker. Póker! Ah, eu não consegui apontar, e eu esqueço-me. Oh Deus, esqueci qual era a tecla, era nesta, não era... F***. Outra vez, estava a carregar no shift. Oh, bolas! Achou que parecia ser ligeiramente mais difícil. Ah, continua a ver que os gajos continuam a ser idiotas. Mais um. Oh Deus, não tem munição. Para! Ei tu! Ok. Portanto, tenho mais munição. Vamos usá-la. F***. F***. Tem mais balas. Bravo 25, você copia? Temos um braço? Oh, bolas! Oh, bolas! Ah, o meu rato não fosse nada! Não. O que? F***. F***. Precisa de pressão. F***. 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 Muito bem, vou agora procurar munição, porque eu não tenho certeza que deixo sair munição para ir. What the fuck? Que raio, música assustadora? What? Ah, estou a ver. Filha da puta! Puta! Muito bem. Vinculo Paranormal. Uh, pontos! Avancemos. Allons-y! Fuck, really? What do you got? Him! Oh! Yup, falhei. Oh, bons! Um gajo com uma caçadeira. Não! Para! 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 Forro meu! Tenha calma, pá! Tenha calma! Oh God! É ele! É ele! É ele! Será que o gajo ia continuar a correr? Oh well! Ah, o gajo está ali... Oh! Bolas! Com licença! Desculpa! 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 O que por era uma granada? Uau, enganou-me! Desculpa! Muito bem! Desculpa! Ok, morreu! Volta a pistola! Desculpa! Enemos acertados! What? Cargante abaixo! Cargante a caixa! Cargante a cobre! Todos se escondem! Olhos baixos! Estou em frente! Estou em frente! Cargantes! Gosto! Para me atirar com coisas! Oh bolas! Oh bolas! Mas eu tenho... Não tenho quase nenhuma bola! Não tenho quase nenhuma bola! Vamos esperar pelos vistos do... Ah! Ah! Oh! Cargante! Cargante! Ok! Um gajo está aí para ali! Oh! Morreu-te! Alguém está a disparar para mim! Eu não sei quem é! Estou com medo! Ah! Estás ali! Porque essa ideia vai servir bem para ti! Ah! 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 Agora lá está! Continuemos! Agora! Munição por todo lado! Porque eu matei muitos gais! Para me atirar com coisas! Pá! Para de gastar balas! Carago! Muito bem! Está para abrir isto? Não! Então é por ali que eu tenho que ir! Muito bem! Ah! Este gais foi... Hum! Hum! Ok! Muito bem! Continuemos! Não! Não! Não é por aqui! Ah! É para subir por aqui então! Mas! Há balas aqui! Eu quero pegar nelas! Oh! What! 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 Ninjas por todo lado! WTF! 5 licença! Mais balas! Gosto! 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 Ai! Muito bem! Portanto o que é que há por aqui pá? As balas! Muito bem! Avancemos! Uh! Ver os objetivos! Uh! Tenho achievements no jogo! Isso é tão... Awesome! O próximo... What! Hum! 5-6! Ok! Ok! Os bichos são uma grandada... Uma flashbang! Ok! Por favor não apareça uma cara feia! Por favor não apareça uma cara feia! Por favor não apareça uma cara feia! Não apareça uma cara feia! Uau! Não, não apareça uma cara feia! Não apareça uma cara feia! Não apareça uma cara feia! Esa ocorre! Já está a focar. Muito bem. Ah isto não ficou acertado. Uh! Uh! Olha lá. Tem uma caçadeira das minhas mitigador. Que que é? 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 Muito bem. Portanto, e há? Mais alguém? Não me parece. Ok, tenho que começar a usar a cobertura. Porque isto até é bom. Será que eu deixei alguma coisa aqui para trás? Tem de explorar, não é? Um verdadeiro jogo de terror. Tem de ser explorável. Mas pronto. Bora lá então. Ah, tudo basicamente só viemos para baixo. Ok. Só damos uma volta. É sempre bom. Muito bem. Ok. Atenção a todas as estaciones. Um experimento de alta alta alta. O que é? O que é? Ok, estou a ver. Já estamos numa parte de terror. Hum. Estou a ver. Estou a ver, estou a ver. Um case é que eu gosto. Depois estabeleço o contacto. Estabeleço. Espeço que há muitos pontos. Ah, tinha de fazer aqui alguma coisa? Nope. Ok, continuemos. Ah, esta porta. Olá. Fica a próxima! Fica a próxima! Todos aguardam. Não há nada! Alá aparece outra vez, fio. Bom trabalho. Muito bem. Feito tudo? Oh! Oh! Não dá para fazer a Yoshi! Oh não! Eu estou mal... Oh! Estou triste! Estou verdadeiramente... Oh God! Ah! Estou demasiado habituado à precaria do Fear 2! Muito bem! Aliás, ainda estou com a mentalidade de Fear 1, mas é... Eu sou lixo! Vá lá então! Ah, mas aí... Ok... A Yoshi!